Rapaziada do céu, Londrina, 9 graus, bom dia pra você que está calor aí nessa cidade, porque aqui, meus parceiros, o negócio tá feio, hein? Olha o passarinho, aqui é agora sim, é um zoológico aqui, né filho? É cachorro, passarinho, é pintinho, aqui ó, pedindo carinho já, já falei hoje umas três vezes, velho. Mas o assunto hoje é meu pelicute, tá filho, meu pelicute? Você viu do que a gente vai pra escola? De quem que é aquele carro? De quem que é o carro que a gente vai? Quem que é o carro? É do pai da Isa, é isso mesmo. Hoje filha, o papai vai levar você pra escola de GTR. Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e já acordamos hoje muito animados com os parceiros cantando, com tudo cantando, porque ontem eu troquei o meu carro com o japonês por 24 horas, molecada, e olha o que que tem aqui na minha garagem, molecada, é isso mesmo, eu estou com o GTR Wasabi dele, mano, é um carro muito massa, tá ligado? É muito forte também, é um 3.0 ou 3.8, não me lembro, alguma coisa assim, biturbo. Eu acelerei, eu andei, mano, a força perto do Porsche, assim, ele é, cara, é bem igual, tá ligado? Eu acho bem igual. E é um carro, assim, que eu estava analisando, tá ligado? Estava analisando pra ser meu possível outro carro que eu vá comprar, mas não sei se eu tenho coragem de comprar um carro desse, porque um carro desse aqui hoje tá passando de mais de 900 mil reais, tá ligado? E aí, com 900 mil reais, você monta num carro 2020, 2021, então assim, é complicado, tá ligado? Mas enfim, então vamos, filha, tá tudo pronto, amor, ei, amor, eu vou levar ela de GTR hoje, hein? Eu já vi que ia ser GTR aqui uma vez, você andou, ela andou, a gente foi no shopping, só que ele era a prata. Ah, que é outra cor. É, vem, meu amor, vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar a chave dele, com a chave dele aqui, lá do outro lado, filho, vem que você vai, você vai colocar o cinto. Nossa, é, é, olha o jeito que vai, ó. O cara não vai conseguir abrir lá na escola. Por quê? Porque é estranho de abrir, ver se cabe alguém, ó. Tá meio dormindo, de manhã aqui em casa, todo mundo é meio dormindo. É, você ajeita aí, filho, você ajeita aí, que o pai vai ligar o GTR. Bom, gente, a gente tá aqui falando que o cinto é verde, ó. Bonito, cara. Não, ele deu uma modificadora no carro. Ih, amor, deixa eu te falar, sinceramente, eu vou perguntar depois, que a gente chegar em casa. Eu quero que você olhe bem com esse carro, porque pode ser que futuramente você vai andar no mesmo. Nossa, que chique. Você acha? Só que eu acho ele menos assim do que o Porsche. O Porsche é mais moderno, né? Ah, sim, mas é potente desse maior, né? Você acha? Não sei, tô perguntando. Ah, eu acho bonito, tá ligado? Mas é que é um ano dele que me intriga, eu não tenho como comprar um 2017. 2017? Mas vamos. E aí, filha, o que você tá achando? Ah, eu tô pensando em dormir. Tô pensando em dormir, filha? Vou acordar já. É, isso aqui é um download, gente. Vambora, vambora, que ela vai gostar na hora que ela estiver aí. Bom, gente, estamos chegando de manhãzinha, bem tranquila, não tem ninguém pra entregar. Filha, daqui a pouquinho, o papai não quis acelerar também, né? Porque tá cedo ainda e tal, mas na hora do almoço, o papai vai dar uma acelerada com você pra você ver, tá? E a Isis tá com o carro do papai e o papai tá com o carro dela, entendeu? É, o papai dela foi levar na escola, o carro do pai. Ó, boa aulinha. Já já o papai vem te pegar, tá bom? Galera, já que eu venho buscar a Pérola, vai ser pra vocês um clique. Já já que eu tô aqui. Alguns momentos depois. Bom, gente, é a hora de pegar o Bebeleco. Voltamos já, né? Passou rápido. Foi rapidão. Bom, meu humor agora, o humor dela vai estar diferente agora. É, de manhãzinha ela tá dormindo, tadinho. Amor, você vai ter que me ajudar, que eu vou ter que descer pra fazer a thumb. Tá bom. Olha lá. Olha lá. Que gatinha. Ai, meu periquinho. Ah, ela é muito fofinha demais, gente. Olha lá, olha lá, já tá vendo, né? Olha lá, já tá vendo, já. Fim mais escondidinho aqui. Olha lá, cara. Tio segurando ela. Oi. 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 E aí? Ai, foi legal. Tá de boa? Tá. Tá feliz? Acordou? Como que foi a aula? Foi legal. Abaixa aí pra mamãe baixar aqui. Nossa, agora tá melhor o humor, tá, gente? Ô, meu Deus do céu. Você tava esperando o pai vir com o carro já? Com o carro verde? Sim. Vai lá pra frente, Vim, que você tá apertando ela. Ai, mãe, vai pra frente. Tem mais alguém? Não tem ninguém. Ele tá apertando o meu pé. Tá apertando o pé dela, amor. Tô. Agora o pai vai parar ali. Põe o cinto. É, põe o cinto aí, ó. Põe o cintinho. Isso aí, vambora. E aí, filho? E agora, olhando se um carro vai de perto? O que você achou? Vai dar acordada, né? É, agora vem na cor do carro certinho. É, agora vem na cor do carro certinho. Meu Deus, alguém me segura aí. Barulho é gostoso, né? Segura a cabeça aí, filha. Vou colocar a câmera aqui, ó. Ó, que legal destacando. A galera tá mexendo a cabeça ali, ó. A galera tá assim, ó. Segura a cabeça ali, né? Segura aí, filha. Todo mundo aí. Segura você aí também, viu? Que agora já tá de jeito. É, filha. Oi, gente. Não tenha medo. Hã? Não tenha medo. Não tenha medo, gente. Segura. Não vai cair, meu amor. Tá no vidro. O pai vai sim. Não vai, meu amor. Não vai. Não vai. Eita, carraeira. Vindo rua. Segura aí. A galera tá aqui, ó. Segura a cabecinha, filha. O carro é muito potente, né? Vai, pai. Vai cair em a câmera. Segura elas, filhos. Vão cair em a câmera. É, vou parar na faixa de pedestre, né? Vou passar lá a pessoa. Mas, amor, de verdade, o que você achou do carro? Muito potente. É potente, né? É uma medo de arrasse. Mas, entre o Porsche e o GTR. E ele faz um barulho? E dá mais medo, hein? Esse barulho dele é muito bom. Vai cair, pai. Vai cair. Que medo é esse, cabelinho de bola? Não, muito barulhento também. Dá medo. Dá medo você fala de correr? É. Não, mas não passamos de 60 por hora. É porque... Nossa, mas parece que passamos dos 200. É porque faz barulho. Então, você tá falando que parece... Galera, segura aí, galera. 200. É, não. Não passa... É que ele faz barulho mesmo, ó. Quer ver, ó. Cuidado. Segura, filha. Segura, perolhinha. Segura, perolhinha. Não, mas não. 60, 70 por hora. É só olhar da arrancada, ó. E daí, ele aumenta a pressão do motor ali e dá esse barulho. O do Renato faz o mesmo barulho. Galera, qual que é a ideia de ter pegado o carrinho do Japa, né? É, o carrão do Japa. Carrão, né? Ter ido buscar a Pérola. É porque, assim, eu estou com vontade de, em dezembro, lá pra dezembro, em trocar de carro. E eu estou pensando em comprar um GDR. Estou, assim, pensando, né? Uma coisa que pode ser que não aconteça nunca. Mas, como pode ser que aconteça? O Renato tem, ele, ele quer me vender. Porém, o carro do Renato é bem, bem mexido, é... Bem, bem forte. É, sabe? Então, assim, se quebrar, eu não tenho dinheiro pra arrumar. Então, tem tudo isso. Às vezes, é melhor que eu for o original. Mas, assim, vamos pensar, vamos, vamos analisar. Nossa, estava no zoom total aqui, você acredita? A câmera foi andando, foi dando zoom. Mas, vamos chegar ali que eu vou mostrar o carro pra Pérola certinho. Pronto, galera. Agora, assim, ó, chegamos em casa. Belezinha. Agora, eu posso mostrar um pouco mais dos detalhes. Basicamente, é isso, ó. É um carro por dentro bonito, tá? É, botão dele. É legal, sabe? Eu acho legal esse painel, não acho feio. A telinha aqui é menorzinha. Você vê aqui pelo painel de um Porsche. Tipo, é mais moderno e tudo, mas eu não acho a interna feia. Acho bonito o freio de mão aqui também. Eu acho legal esse de apertar assim, tanto faz. Eu acho bonito esse aqui ainda de puxar. A Masha aqui também acho bacana. Start, stop. O volante dele é muito bonito. As luzes dentro, tudo. Tipo, assim, é um carro bonito. O que que chamou muita atenção? É quase você. O que, amor? Ela sabe, ele é levantada que ele é aqui, ó. Vamos lá, filha. E esse? Sim. E esse? É. Como que é o nome do carro? GTR. Isso! É, Japinha. Parabéns, mano, pelo carrão. A gente conhece esse GTR dele já faz um tempão e cada dia mais ele foi mexendo no carro, foi arrumando, foi melhorando o carro. Tá cada dia melhor, tá cada dia mais bonito. Realmente é um carro bonito, né, amor? Eu acho a traseira desse carro aqui, ó. Sensacional demais. Mas eu não sei se eu teria coragem de pagar 800, 900 mil reais num carro desse. Valorizou bem, né? Valorizou. Quem comprou ganhou dinheiro, hein? Nossa, olha, quase que eu ganhei a roda do Japinha aqui, ó. Uh, Japinha. Se rala a roda, a roda ali me mata. É muito difícil pra abrir as portas, nem me lembro. É aqui, ó, você aperta aqui. É estranho, né? Mas na verdade é assim, ó. Você aperta aqui, ó. Ah, e daí? Quem não quer abrir? É porque eu não tô forçando. Ah, tá. Mas é isso, molecada. Tamo com o GTR ainda, eu vou ficar com ele um tempão, vou pra casa ainda. Tô pensando em ir lá no Burger King com ele. Não fui no Burger King com o carro do Japo, acho que provavelmente hoje à tarde é ou no Burger King ou no McDonald's. A gente vai passar lá, comprar uns bagulho da hora e fazer uma baguncinha, fechou? Leva eu. Leva eu. Leva peru, leva peru. É. Quer comer Burger King. Aí, rapaziada, ó. Vamos filmar o Thiago passando por fora pra ver de qual é que é. Será que o baguinho é louco passando? Oi, é. Oi, é. Super bom! Ah, eu vou ficar com a barulha, é sensacional. Ah, eu vou ficar com a barulha, é sensacional. É, molecada, agora sim deu pra ver uma parte de trás, você viu do que que eu tô, Léo? Já tá muito feito pra botar uma bicha! Já pediu o brabo? Ó, o senhor aperta o botão pra fazer, aqui é na habilidade, vai Gui! Uuuuuuuuuuuuuuuu caroooooooaaaargh! Meu irmão mano! É, porque tá muito bem, mas ainda tá conseguindo, você manda e acelera tudo! Tá assim, você desliga o motor ali. É, nervoso. Você viu do que eu tô, pai? É, viscal, velho. Ah, bonito, hein, mano. Ah, legal, mano. É que eu tô com o meu avião. E aí, nós vamos comprar um GTR junto? Ou não vira? Ou não vira? Já amei? Parece que tem que ser de amei. Bom, enfim, molecada, ó. Fui pra escola, busquei a pérola. Vou no Burger King agora. Será que o... Ah, então eu trago o Burger King, cara. Não, só quem for que vai ganhar. É? É. Ah, mas eu vou no coisa, eu não vou. Aonde você vai? Eu vou treinar. Oh, meu Deus do céu, gente. Jesus disse. A hora que é, o cara... Vamos gravar, ó, idiota. Ah, então tá bom. Quem quiser ir comigo, vai no Burger King, vai ganhar lanchinho. E é isso, molecada. Fala, deixando o vídeo por aqui. Vou lá correndo antes que o japonês venha aqui trazer o meu de volta. Eu tenho que devolver, né? Vamos fazer uma distância pra escutar, né? Vamos no Burger King, que eu acho que vai ser legal. Um carro exótico. Chama atenção. E, mano, vai ser massa demais, fechou? É isso. Eu, Bruno Messi, muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.